Hum 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 Hehehehehe Ó o Lula e ó carai Ei mano BG Ei gordinho Valeu JV valeu CV Ei JG Valeu mano pelo É nóis seu puto Esse é o bonde da Marlene porra Nossa boca tá milionária Senhora, olha aí Dois dias e da noite Nossa barata Tô indo bem gostosinho Aqui na comunidade Essa é a boca da Marlene Então venha conhecer Tá tudo monitorado Aqui tá maior lazer Quando é hora de roda Morador fica olhando Mas pode ficar tranquilo O Lula do Lula O Lula tá passando Né Jota temos Jota E temos 3 2 0 Se tu peitar o beijo E vai morar no cemitério JT é tipo irate Sempre menino se der Sempre nova atividade Pra proteger a favela Tu as dos seus bela saco Não venha botar terror Que o CV gosta da barra Mas adora o caô Sempre você sempre entrar Mas sempre fica fudido O as dos seus bela saco Só tá treinando os amigos O papel vou te dar Onde descarrega os pentes Tem que respeitar Porque tu é o bonde da Marlene Na Marlene Faz fila de viciador E os irmãozinhos da boca Já tá milionário E os irmãozinhos da firma Vende pra caralho E os irmãozinhos da boca Já tá milionário Meu mano soca a direita De carro de fogato E o meu mano dela Já tá milionário Aos Ah, 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 ah Vamos lá, e, ah, caralho Ei, mano, BG Ei, gordinho Valeu, JB Valeu, CV EJG Valeu, mano, pelo É nóis, seu puto Esse é o bonde da Marlene Porra! Nossa boca tá milionária Sem lorose aí Noite, dia, dia, noite, nós trabalha a vontade Doê no bem, pois você, aqui na comunidade Essa é a boca da maré, então venha conhecer Tá tudo monitorado, aqui tá maior lazer Quando é hora de roda, morador fica olhando Mas pode ficar tranquilo, que o gostinho só tá passando É melhor tá que é o lugar, que tem um beijo de hoje De poder patar isso E você vai morar no cemitério Só tá que é tipo irate, sempre menino e não se derra Sempre marca atividade pra proteger a papel O ar dos seus telas saco, não ganha a boca que errou O CD gosta da paz, mas adora o caô Sempre você sententa, mas sempre fica fudido O ar dos seus telas saco, só tá treinando os amigos O papel vou te dar, onde descarrega os pentes Tem que respeitar, porque esse é o bonde da marlene Na marlene, faz fila de viciador E os irmãozinho da boca, já tá milionário E os irmãozinho da firma, vende pra caralho E os irmãozinho da boca, já tá milionário Meu mano só cageta de carro importado E o meu mano dela, já tá milionário